Vestida Eu sou querida filha do país Riquezas trago muitas em meu seio Confiantes de meu porvir Eu sinto nas veias um devaneio De quem vive sempre a sorrir Filha de um grande Amazonas Menino Itacoatiara vive assim Voares de prima dona Que grande orgulho eu sinto em mim Olhando o rio revolto Que a serpente raivosa vibrar Eu tenho um presente venturoso Crescer, viver, reinar Vestida bem de verde como a esperança Eu vivo, eu sonho, sou feliz Assim como um celeiro de bonança Eu sou querida filha do país Riquezas trago muitas em meu seio Confiantes de meu porvir Eu sinto nas veias um devaneio De quem vive sempre a sorrir Filha de um grande Amazonas Menino Itacoatiara vive assim Com ares de prima dona Que grande orgulho eu sinto em mim Olhando o rio revolto Que a serpente raivosa vibrar Eu tenho um presente venturoso Crescer, viver, reinar Eu tenho um presente venturoso Crescer, viver, reinar Com a serpente raivosa vibrar Eu tenho um presente 오�anna Vestida Dos lados